O meu cenário de atuação é o litoral do Rio de Janeiro, onde nós temos uma pescaria muito importante, que é a pescaria do camarão, a pesca de arrasto. O que nós vimos aqui é a importância de nós estabelecermos para esta pescaria uma abordagem ecossistêmica da gestão pesqueira, porque por se tratar de uma pesca não seletiva, é muito importante que nós tenhamos instrumentos de gestão para que torne esta pescaria sustentável, tanto do ponto de vista econômico, no caso, o rendimento das pescarias, sem impactar o recurso pesqueiro, mesmo porque é um recurso que é disputado por várias categorias de pescadores, pescadores que trabalham na área mais próxima da costa, onde o recurso está em fase de recrutamento, de crescimento, e também por uma frota que disputa, que captura, que trabalha em alto mar, trabalhando em espécies adultas. Então, nós temos que ter um planejamento para uso sustentável desse recurso, para que a gente tenha efetivamente uma pescaria sustentável.